De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Gabi Martins e Lincoln Lau anunciando a separação Mas não da forma que Tiaguinho e Fernanda Souza fez, não Com um barraco nos stories, ele dizendo que tá em depressão Que a Gabi seria abusiva com ele Ela postou um stories dizendo que ele seria abusivo com ela Ambos seguindo praticamente aquelas frases feitas Sabe aquelas cartilhas de, olha, relacionamento abusivo é isso e isso e isso Parece que ambos estavam lendo uma cartilha, repetindo tudo isso, né Ela dizendo que ele começou a perguntar onde eu tava, com quem eu tava E ele dizendo que tá com depressão, que está muito mal Olha gente, o barraco nas redes sociais, né Postaram tudo e ela postando prints de uma conversa com ele e a suposta amante Logo a Gabi Martins que tem uma música que diz respeita a amante, né Ou diz ele respeita a amante que tem Talvez seja o caso Gabi Martins, não é? Mas ela postou print de conversa com ele, supostamente chamando uma mulher pra ir pra casa dele Gente, que barraco, olha Sabe o que eu fico prestando atenção nesses casais assim de hoje, de rede social, de influências Como eles não são orgânicos, né Nem quando se juntam, nem na separação Eu falo muito de Justin e Selena Como é diferente, porque houve traição Houve decepções Mas o relacionamento foi orgânico Não foi assim, da noite pro dia já tava postando na rede social Fotos com cama de coração Com aquele amor todo Textos de declaração de amor Pra depois quando termina, na mesma intensidade Que esses casais de influências, não é? Postam que o amor surgiu Eles detonam um ao outro quando o amor termina Mas não é detonar de uma forma orgânica Soltam tudo no stories Mas assim, um detonando o outro Mas num grau que parece que não tem dia do amanhã pra eles, né E repetindo cartilhas Parece que a tentativa é quem convence mais a militância pra ficar do lado, sabe O medo que eles têm de serem cancelados A gente entende por um lado Porque o público hoje tá completamente doente com esse negócio de cancelamento Não é essa militância radical Mas o medo de ser cancelado é tão grande Que eles começam a jogar militância E fica uma competição pra ver quem tava certo e quem tava errado Gente, que loucura Que loucura Mas é isso Separação feita Não é? Eu acho assim, gente Na hora que começar um relacionamento Demora um pouquinho pra ficar postando textão De eu te amo Com declarações de amor Com foto no dia dos namorados Com cama de coração e pétala, né Demora um pouquinho Porque senão fica tão feio quando você para Deixa nos comentários a sua opinião Até a próxima Tchau, pessoal